Eu te amo, meu amor, minha princesa, sinto a garganta seca de tanto que travo no pensamento as palavras que minha boca quer falar, mas que nem mesmo o vento poderia levar até você. Eu te amo e como desejo lhe confessar todo o amor que sinto por você e que me consome enquanto fixo os meus olhos brilhantes e sonhadores e como é mortificante toda essa saudade que me consome, me consome pela distância que agora nos separa, mas mesmo longe você vive constantemente em mim, nos meus pensamentos, no meu corpo onde imprimiu a marca mais profunda, a marca do amor. Eu te amo, eu realmente te amo muito e anseio pelo dia em que vou lhe entregar todos os beijos que trago guardados para você, todos os abraços apertados, todas as juras de amor, os sonhos que esperam ser entendidos e compartilhados apenas com você. Meu amor, minha vida, minha princesa, você não sai da minha cabeça e nem do meu coração. Eu te desejo como nunca desejei ninguém antes na vida e esse é o meu depoimento de amor para que você saiba e fique gravado em seu coração e na sua mente todas as palavras que esse mineirinho apaixonado tem guardado no seu coração. Um beijo gostoso, não se esqueça de abrir o seu coração nos comentários e conferir a sua inscrição em nosso canal para receber todos os dias as mais lindas mensagens de amor que eu gravo para você. Um beijo gostoso, não se esqueça de abrir o seu coração. Um beijo gostoso, não se esqueça de abrir o seu coração. Um beijo gostoso, não se esqueça de abrir o seu coração. Um beijo gostoso, não se esqueça de abrir o seu coração.